Dada! Bum! O que tem na sua mão é um milagre Que é muito lindo e dourado Quando você vê fica alegre Hoje é um dia encantado O peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos O peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos A Música das Cores Cor vermelha Cor vermelha Não é mais brilhante, oh bela Cor vermelha Cor vermelha Vamos avermelhar o céu Lá, 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 lá A poro verde A cor é verde Como as folhas do quintal A poro é verde A poro é verde Pepino é bom por o almoço Lá, 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 lá E o amarelo E o amarelo Com os dentes de leão E o amarelo E o amarelo E o amarelo Um colo de limão amarelinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá A cor azul A cor azul Como as ondas lá do mar A cor azul A cor azul Baleia, vai dando pirueta Lá, 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 lá A cor é preta A cor é preta Como as letras do jornal A cor é preta A cor é preta O gato subiu na minha colcha Lá, 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 lá A cor é branca A cor é branca Como o fofo Chocolar A cor é branca A cor é branca Vizinho Barrendo o aneco Lá, 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 lá É isso aí Ei, Giro, Giro Ei, Giro, Giro O gato, o violino A vaca solta sobre a lua O cão viu bastante O que houve esse fato E o prato fugiu com a colher O que é isso? O cão viu bastante ao ver esse fato E o prato fugiu com a mulher Crianças sempre fazem perguntas Uma só eu vou fazer Me desce um setor De onde vem todos os Eles vão embora Eu vou sofrer dia e noite Alto e baixo Lá em baixo e lá em cima Levar um susto Estou paguejando A palavra que eu quero Estou tentando tudo Mas não importa muito Você pode, por favor, Sogerir uma cura Pois eu não aguento mais Alto e baixo e baixo e baixo Lá em baixo e lá em cima Será que esses randes vão parar? Dificas O filhinho dessa lâmpada Nesse mágico lugar O ori em redão Maravilhoso Siga tanto o esplendor É um senso comum e antigo É um gênio e uma lâmpada Realiza os desejos Com simples agitar de mãos Estelar que ilumina o escuro Miragens a desaparecer Um gênio mágico Convida o oriente incrível a conhecer O oriente incrível a conhecer O oriente incrível a conhecer O brilho dessa lâmpada Leve um mágico lugar O oriente tão maravilhoso Siga tanto o esplendor A lua brilha um espelho da água No oásis Sobe a melodia Das arábicas conções Que são doces como sobremesa É chegada a hora das histórias Traz a lâmpada pra iluminar Mil e uma noites São bem poucas Para poder escutar Mil e uma noites pra escutar Mil e uma noites pra escutar O brilho dessa lâmpada Leve um mágico lugar O oriente tão maravilhoso Siga tanto o esplendor Sons dos animais Cavalo, galopo, 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 galop Assim que ele fala Como vai? A vaquinha muge A cantiga que ama muito Olha só que legal! Nenhum animal fala igual Os lixam, relixam e mugem Cacarejam também E também outros peixinhos ou ronam Se eu não ver um gato no quintal Logo ele dispara Au, au, au O gato responde Miau, miau Late alto, me faz mal Ovelha fofinha, ba e ba Se você responde Estou bem A vaquinha muge A cantiga que ama muito Olha só que legal! Nenhum animal fala igual Os lixam, relixam e mugem Cacarejam também Ou rosam E também outros peixinhos ou ronam Nenhum animal fala igual Os lixam, relixam e mugem Cacarejam também Ou rosam E também outros peixinhos ou ronam Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Pois a mocha cai lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora Pois o urso cai lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora Pois a lebre cai lá fora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva vai embora McDonald's da Fazenda McDonald's da Fazenda Ia-ia-ia-o Na Fazenda tinha a vaca Ia-ia-ia-o Era Mumu lá Mumu cá Todos querem ir lá para o muu McDonald's da Fazenda Ia-ia-ia-ao McDonald's da Fazenda Ia-ia-ia-ao Na Fazenda tinha ovelha Ia-ia-ia-o Era memela Mac, Mac, todo canto que eu olhava Mac, Mac, Donald, da fazenda Ia, ia, ó Mac, Donald, da fazenda Ia, ia, ó Na fazenda tinha cachorro Ia, ia, ó Era au, au, lá Au, au, cá Todo canto que eu olhava tinha au, au Mac, Donald, da fazenda Ia, ia, ó Mac, Donald, da fazenda Ia, ia, ó Na fazenda tinha pato Ia, ia, ó Era coa, coa, lá Coa, coa, cá Todo canto que eu olhava tinha coa, coa Mac, Donald, da fazenda Ia, ia, ó Mac, Donald, da fazenda Ia, ia, ó E todo dia ele ouvia Ia, ia, ó Mac, Donald, da fazenda Ia, ia, ó Mac, Donald, da fazenda Ia, ia, ó Re Athlete Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ia... Ia, ia... A CIDADE NO BRASIL